Gente, nós estamos aqui com o doutor Costa Neto. Doutor Costa Neto, no seu discurso o senhor relembrou de muitas pessoas, Enoque Félix e outras pessoas daquele tempo, veio a sua lembrança neste evento. O que dizer dessas boas lembranças? Evidentemente, para quem conviveu aqui nessa cidade durante os dois anos, me tornando um simonense, não poderia deixar de jamais de fazer referência com aquelas pessoas que colaboraram, que me ajudaram no exercício para o bom desempenho dos meus dois anos nessa comarca, que diga-se de passagem, foi a minha primeira comarca. O senhor nos impressionou, impressionou a todos, por cantar uma música, Simões Terra Santa. Dá uma palhinha para a gente aí, doutor. Com certeza. Então nós vamos começar aqui pela seguinte estrofe. Simões, terra adorada, terra de um povo lutador, És terra santa, és brasileira, conquistada com lutas e amor. És terra santa, és terra brasileira, conquistada com amor. É verde e branca a nossa bandeira, um pedacinho do Brasil. Povo que luta, bravo e altaneiro, hospitaleiro e varaninho. Eu tenho o prazer de cantar essa música, uma vez que eu sou o simonense, tenho o meu título de cidadão.